Salve, salve galera, Raiz e Gamer na área com mais um vídeo aí pra vocês e agora a gente vai de Atega, gomigão, é isso aí, Mineiro Gamer acabou de liberar esse Ateguinho lá, tá muito top, mano, muito top mesmo, vários opcionais aí, vários implementos, o caminhãozinho tá bem da hora, se liga ali no foguinho, ó, se liga nas corujinhas do reggae ali, mano, tá top, hein, e aí tem essa opção aí, ó, de você colocar a carroceria ali com a tampa aberta e aí aparece aí, né, mano, pra você tirar aquela print, né, mano, isso aqui é aquele famoso opcional pra foto, né, pra você ter ali uma print legal, né, então tá ali, ó, você chegou na empresa, você pode tirar a foto lá como se estivesse esperando ali o carregamento aí do seu caminhão, beleza? Então bora lá, bora aqui na concessionária da Mercedes, cara, vamos dar aqui um visitar a concessionária, passar pra frente aqui, pá, já vai aparecer o Ateguinho aqui, primeira coisa que eu já vou avisar vocês, é, retrovisor, galera, não é aqui, tá, não é aqui não, é aqui, ó, detalhes, você clica aqui nesse Dume, detalhes, aí tem ali, ó, claro e preto, tá bom? Aí vem aqui pra grade aqui, aí você escolhe a opcional de grade que você quer, deixa eu mudar a cor dele aqui, deixa eu colocar ele mais, deixa eu ver aqui, coloca ele mais prata aqui, o mais brilhante, aí aqui, ó, na grade, você tem aquele opcional ali que pinta a moldura do farol também, bem da hora, aí a antena PX, a antena PX você pode colocar aqui, aqui, né, ou na parte mais alta da cabine, né, perto do retrovisor ali, você pode colocar a antena PX, tem o letreiro aqui do Mineiro, aqui você tem o interclima alto e baixo, é, deixa eu ver, aqui as tiras do reggae, as bandeiras do Brasil e da Inglaterra, tá, é, os vidros, né, aqui, ó, vidro aí tem azul, preto, rosa, transparente e vermelho, deixa eu colocar esse pretão aqui, pá, aqui você tem adesivos ali do canto, né, adesivinho do Mineiro ali, aqui, deixa eu ver, frases, né, tem as frases ali pra você colocar, e aqui tem as corujinhas, mano, aí você vai começar pela terriba ali, corujinha amarela, aí você vai colocar a verde, aqui, a vermelha, amarela, a verde e vermelha, acendeu aqui, ó, olha lá, que da hora, hein, top, hein, a lateral aqui, né, o paralama lateral, aí beleza, é, chassi, galera, é o segundo, tá, é o segundo, é o primeiro chassi, se você não colocar lá, fica sem as molas, tá vendo, então é esse primeiro aqui que você coloca aqui, tá, colocou o chassi, beleza, agora vamos aos implementos, beleza, então aqui ela tem, ó, implemento de baú, aí no caso do baú, você vem aqui, se você quiser usar o Thermo King, né, se você quiser o refrigerado, aí tem o baú pintável, a boiadeira, a carroceria, aí a carroceria, como eu disse, tem aquele opcional ali da tampa aberta, né, pra você tirar aquela print marota e a fechada, beleza, e tem a grade do gás, né, e você vem aqui e arranca a tampa ali, aí você vai ter o gás aqui, aí aqui nas cargas, né, cargas, aí você, no caso da grade aqui do gás, tem aqui, ó, você procura aqui gás, ó, ali você vai colocar ali pro gás, entendeu, aí se você quiser a boiadeira, aí você vai procurar aqui a carga de boi, pra colocar, não vai me carregar boi na carroceria, mano, então aí, ó, beleza, e aí se você pôr na carroceria, aí você coloca a tampa ali, né, lateral ou aberta ou fechada, e aí vai ter as cargas, aí tem a carga aqui, ó, carga de banana, de galão, carga de pepino, repolho, tomate, mais galão, aí aquela já é aquela da print, né, aí tem a madeira, maracujá e os pallets, beleza, então tá aí, aí aqui, ó, do lado aqui você tem, é, os lameiros aqui da frente, né, tem alguns opcionais, aí você tem os tanques, vários opcionais de tanque aqui, escapamento, esse com a três ponteiras ficou muito massa, aí aqui você tem os lameiros, né, aí os lameirão aí, lameiro curto, aí vem as lanternas, tá, lanterna presa na carroceria ali, pá, aqui tem o foguinho também, pra você colocar, ó, aí os que tiver carroceria, porque é pra carroceria, tá, aqui atrás também você tem o foguinho ali, aqui a, a pintar aqui a caixa, né, deixa eu ver aqui, o corote, o corote do baú e o corote da carroceria, e basicamente é isso, no interior não tem o que mexer, tá, interiorzão dele aqui, tem o opcional dele verde aqui, né, com essa, com esse couro aqui também, se bem que é o original do jogo interior, né, Miguel, então aqui tem o GPS, e tá aí, beleza, cara, tá muito massa, hein, tá muito massa aí o caminhão, moldezinho bem top mesmo aí, liberado lá no canal do Mineiro Gamer, tá, liberado aí lá no canal do Mineiro Gamer, vamos fazer um negócio aqui, se é só tirar aqui, colocar aqui na câmera zero, F9 aqui, pá, vamos tirar ali essa, essa carga, vamos fechar aqui a lateral da nossa, granel, vamos tirar essa carga aqui, e vamos colocar a carga de pallets aqui, que eu achei top, mano, olha aí, foguinho ali, ó, ficar de noite aqui, mano, pra nozer, olha isso aí, cê tá doido, hein, pensa, mexe, tá bonito, hein, dá um destaque, mano, ó, top demais, tá dando, GPS ali, funcionando direitinho ali, Então galerinha, é isso aí, mais um vídeo aí no canal, mais um molde top, mandar um salve lá pro Mineiro Gamer, né, mano, lembrando aí, moldezinho editado aí pelo Murilo Cauã, agradecer aí pelo molde gratuito, aí top aí pra galera, podem baixar, curtir aí, tá top, olha aí, mano, cê tá doido, hein, esse merece uma live, mano, esse merece uma live, tá top demais esse artigo, hein, e eu já nem gosto de Mercedes, né, migão, cê tá doido, ó, então tá aí, galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, valeu, falou e a nós, tamo junto.